Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. A polícia prendeu seis pessoas durante a operação de combate ao tráfico aqui na capital. Entre os presos, dois jovens de classe média que vendiam drogas sintéticas em flutuantes. Na foto, o estudante de engenharia Hugo Lima, 22 anos, conhecido como Playboy. Este aí é Alexandre Marçal. Também levava uma vida boa, mas os dois acabaram presos. Com as prisões, a polícia conseguiu colocar atrás das grades jovens traficantes de classe média alta e que vendiam drogas sintéticas em flutuantes aqui da capital. Isso serve de alerta para os pais que fiscalizem seus filhos, não fechem os olhos, visualizem alterações de comportamento em casa. Esses jovens não precisavam estar traficando, mas estão traficando por uma razão de status social no meio dos jovens da questão das festas que tem acontecido na cidade. Eles foram presos em locais diferentes. Os suspeitos não trabalhavam juntos. Com Hugo, a polícia encontrou uma pistola .57, munições e vários entorpecentes sintéticos usados em raves, festa de música eletrônica. Playboy foi preso ontem, quando fazia uma entrega. Já Alexandre foi preso em flagrante, vendendo droga na frente da casa dele, no Nossa Senhora das Graças. Em outra operação, para desarticular o tráfico aqui na capital, os policiais da ROCAM prenderam quatro pessoas. Elas atuavam na Compensa, zona oeste de Manaus, mas foram surpreendidas pelos PMs quando faziam uma entrega na Praia Dourada. E a gente percebe que é uma nova facçãozinha que está crescendo na Compensa, que eles não fazem parte nem da família do Norte e nem do PCC aqui na capital. Eles estão movimentando droga independentemente. Segundo a polícia, a droga vinha da Colômbia. Os seis foram indiciados por tráfico de drogas e encaminhados à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Trabalhadores do transporte rodoviário discutem aqui na capital problemas que afetam a categoria. Representantes de todos os estados da região norte participam. É a terceira edição do seminário, mas eles nunca se viram diante de um assunto tão polêmico. Dessa vez, discutem os impactos da lei que mexeu com a jornada de trabalho e as exigências feitas pelo Conselho Nacional de Trânsito. A maioria aqui é trabalhador do transporte rodoviário ou dono de empresa. Já de muito tempo vem acontecendo aí essas práticas antissindicais. Como eu acabei de falar, das interferências da justiça, do trabalho, do Ministério Público do Trabalho com relação aos sindicatos e federações. O Conselho Nacional de Trânsito passou a exigir o exame toxicológico para a categoria e eles querem que isso seja revisto. Outra questão discutida é a garantia do tempo de descanso para os trabalhadores. Conseguindo descanso nos horários normais, dotar as rodovias do lugar próprio para que a gente descanse, tudo isso está se tentando fazer. Federações de outras regiões do país também devem discutir os assuntos. Confira agora os destaques do Em Tempo Impresso de amanhã, direto da redação com a repórter Mara Magalhães. Boa noite. De janeiro a agosto deste ano, o Corpo de Bombeiros do Amazonas registrou em Manaus 14 mortes por afogamento. Em 2015, de janeiro a dezembro, foram registradas 37. As informações foram divulgadas pela corporação na manhã desta sexta-feira, durante um treinamento de salvamento aquático na Praia da Punta Negra. E o estado de saúde do inspetor da Polícia Rodoviária Federal do Amazonas, Masio Deon, que foi baleado no último fim de semana no Rio de Janeiro, continua grave. Ele está internado no Hospital Getúlio Vargas, no Rio, mas deverá ser transferido para uma unidade hospitalar de Brasília. A PRF informou que os suspeitos já foram identificados e que uma nova operação será deflagrada para tentar prender os criminosos. Essas e outras notícias você confere na edição impressa do Jornal Amazonas em Tempo deste sábado. Eu sou Priscila Gama e esse foi o Boletim Tempo. Música 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 Música